Música Boa tarde, vai começar mais um Comida da Maria Vamos agora para a frase do dia Subi no poste para ver o meu amor passar Levei um choque e nunca mais comi pipoca E é com essa frase que vamos começar mais um Comida da Maria Nossa convidada do dia é Lucilda O que você faz da vida? Nada Bem que eu se confio, é uma baleia dessa? Vamos para a comida A comida é uma coisa que você tem em casa Não sei se você tem em casa Se não tiver, está lascado Dá para procurar um emprego A receita do dia é mar e ovo Você gosta de ovo? Gosto De bolacha? Também E os dois juntos? Também Melhor ainda, né? Já comeu? Não Pois já comeu agora O que você vai fazer? Você vai procurar manteiga Você procura manteiga Aí vai fazer o ovo sem manteiga, certo? Sem manteiga? É Você dá uns pilek no ovo Aí você vai tentar quebrar o ovo Caiu umas casquinhas dentro Tem problema não? Como é que não tem problema mesmo não? Sabe por quê? Porque a proteína do ovo Está na casca E se aqui você quiser Faz até tratamento capilar, sabia? Você vai sair agora? Você vai sair agora? Não Eu vou sair Não Primeiro você prepara o ovo Ah, sirvo a rocha E essas cascas você não vai tirar não? Eu não Nós vamos comer tudo mesmo Depois que o intestino assim Ele não moe, né? A comida que a gente come Aí ele desce normal, entendeu? Você bota sal no ovo, viu? Tem sal ou produção? Tem não Vamos gastar hoje não Você acende o fogo Tem fosso? Não E agora? Sim, vire Tem fosso? Não Vamos comer cru mesmo? Vamos Você mexe o ovo com a própria bolacha Que é pra já ir dando um sabor Vai se soltando Parece mágico O sabor da bolacha vai se soltando no ovo Vamos Calma É Calma, calma Eu vou comer ovo na minha vida Você vai comer já já A hora não calma mais Você vai ver aqui, olha Se a clara misturou com a gema Ó Tá misturado? Você mexe bem muito, viu? Enquanto vai mexendo Você vai cantando Segura o chan Amar o chan Entendeu? Qualquer música Qualquer música você gostar Esse cara sou eu Qualquer música Aí agora Você vai fazer o que? A empaga manteiga É como se fosse a manteiga do ovo Olha que invenção Nossa Passa na bolacha Nos dois lados Pra garantir que ficou bom Nos quatro lados Porque tem um ladinho aqui também Que não pega direito não E come Avião, mulher? Como é que eu vou pegar nisso? Não Ah Avião, gente Não, isso é pra comer de verdade Essa é a intenção, né? Olha como cheira Vixe, esse foi porra Olha o que É que eu vou pegar de peito Não é bom? É bom? É bom É bom? É? Vamos começar as bolachas tudinho Você e eu Vamos Você e eu, Cheio Eu tô de dieta É, tem que quebrar Mas ele não pode quebrar Isso é bom pra dieta Mas não pode quebrar Rapaz, não tem cor mais natural do mundo Pra emagrecer do que ovo Peraí Não é assim Bem crocante Não é bom não? Amanda Amanda não Como é o nome? É Lucilda Lucilda, mulher Volte Já sei, mulher Você saiu pra ir pra ali Mais de dois meses Não foi? Igual a minha concorrente Foi Depois vamos comer mais Eu some de novo Vamos testar algo diferente A gente vai amassar aqui A bolacha dele E vai comer com uma sopinha de bolacha Sabe? Pronto Sopa de Receita nova que a gente descobriu agora Sopa de bolacha de ovo Velha, vixe com a Tá tudo melado Não tem pra não correr não Bora, assim Olha, Lucilda Presta atenção Não, diabo é, Lucilda Vai me enrolar? Assim, ó Bem muito Não, tem demais aqui Não é que é bom, Lucilda? Hummm 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 Tá com medo Tá com medo Sim, você não quer comer? Quer fazer os outros com medo? Hummm Hummm Eu vou ficar com nojo de ovo Hummm 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 Vai finalizar assim Tchintin Você bate, você marion Eu fico medo Hummm 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 Hummm